Fala gurizada, tudo certo? Por aqui tá tudo tranquilo. Hoje tô fazendo deslocamento de cidade e eu tô com a Street. E aí, eu vou falar um pouco sobre o pneu que eu tô usando nela, especificamente aproveitando essa ocasião. Super Corsa SPV4. O que que acontece? No melhor dos mundos, o que que a gente gostaria que a gente tivesse em mãos? Pneu barato, de alta performance e que durasse muito, né? Mas a gente sabe que as coisas não são assim. Começa aqui, performance e valor alto andam juntos. Quanto maior a performance, maior o valor, né? Do item, independente se for pneu ou qualquer outro item. Se tratando de item de performance, tu não tem os dois mundos. Barato e de alta performance. Então já começamos aí. Durabilidade e performance. No caso especificamente de pneus, eles não andam juntos, de forma alguma. Quanto melhor o pneu, menor a durabilidade. No quesito performance esportiva, pra ser mais específico, né? Porque tem pneu de rodagem, de longa... Pneu de rodagem, né? Que sim, a performance dele é justamente rodar bastante. Aí sim ele é bom nisso. Mas enfim, no caso do Super Corsa, então, o que que acontece, cara? Esse tipo de percurso aqui, que eu não faço sempre. Inclusive eu tenho a bis pra fazer esse tipo de deslocamento, né? Justamente eu comprei a bis pra não ter que gastar os pneus, relação... Enfim, o conjunto da moto. Freio, que eu já vou ter que trocar também as pastilhas. Mas hoje eu tô vendo que com a street. E aí... Tem esse... Essa reflexão que é importante fazer. E até eu digo assim, ó... Cara, pra quem quer comprar uma moto de média e alta cilindrada... Pra andar no final de semana. Mas de vez em quando andar no dia a dia também. Começa a ficar caro. Começa a ficar caro. Não pela gasolina. Gasolina é de menos. Ih! Gasolina tu nem sente. Agora os periféricos que estão em volta... Sim, tu sente. E aí o que que acontece? Super Corsa, por exemplo. Que é o pneu que tá na minha moto, tá? Cara, pra estrada... Pra andar na estrada... Fazer um track day... Pegar uma serra... Dia frio, dia quente... Não importa. O pneu é sensacional. O pneu é excelente. Agora... Botou na cidade... Arranca e para. Muita arrancadinha. Se tu é dos graus... Se tu gosta de dar uma acelerada de uma sinaleira a outra... Cara... Tu vai moer esse pneu em... 3 mil quilômetros. Fácil. Fácil, sabe? Então assim... Se tu é o cara que tá pensando em comprar uma moto de média e alta... Pra fazer esse uso misto... Ah, vou botar um pneu bom... Pra de vez em quando dar uma acelerada na serra... Mas eu vou usar a moto na cidade também... Cara... Sugestão... Compre uma moto menor... Porque... Vai sair mais barato. Foi o que eu fiz. Saiu mais barato. E quando vem, vem tudo junto. É pneu... É... Pastilha de freio... É... Bá... Ô, velho... Fica pesado. Pra mim, pelo menos, minha realidade, né? Então... Essa é a dica. Por quê? Porque hoje eu tô com Super Corsa... Porque a moto mecânica bibica do Gabriel... Me proporcionou a possibilidade... De ser uma das primeiras motos a receber esse pneu aqui na região... O pneu nem... O pneu mal tinha chegado no mercado... E a minha moto já tava equipada com esse pneu... E... Só por isso... Porque esse é um pneu de alto custo... De alta performance... Alto desempenho... É um pneu... Assim, ó... É um pneu de performance... Só que... Performance tem o seu custo, né? Como eu falei... Então ele é um pneu que vai ter um custo maior... E ele é um pneu... Que vai... PRF? Tomara que não. E é um... Ah, é brigado militar. E é um pneu que ele vai gastar rápido se tu colocar na cidade. Dependendo na estrada... Dependendo de como tu andar... Ele também vai dar uma gastada, tá? Se tu andar muito em reta... Ele vai ficar quadrado rápido... Não adianta... É... Infelizmente é a... É a realidade desse tipo de pneu de performance... Porém... Que nem no meu caso... Eu uso o Ross 4 Cors... Que é um pneu que eu também não aconselho a usar na cidade... Porque é um pneu que também vai gastar rápido... Ele é um pouquinho mais firme que o Super Cors... São pneus que não tem nada a ver um com o outro... Assim... Tem uma... Uma... Uma diferença grande... Tanto de performance... Quanto na construção dos pneus... Mas ainda assim... A durabilidade vai ser bem parecida... Na cidade, obviamente, eu não vi diferença nenhuma, né? Do... Olha a trincheira seca, cara! Não acredito! Que dia maravilhoso! Isso aqui tá sempre cheio d'água... Mesmo dia que... Faz 15 dias que não chove... Tá cheio d'água o negócio... Então assim... Até me perdi onde eu tava... Até me perdi onde eu tava... Mas enfim... Ah... Na cidade... Eu não... Eu não... Não tem como dizer, né? Diferença... Ah, tu sentiu diferença andando com Super Corsa na cidade? Não! A única coisa que acontece... É que eu evito de ficar acelerando brusco... Até vai uma dica... Pra quem... Ah... Tô com Super Corsa na minha moto... Desculpa! Tô com Super Corsa na minha moto... E... Vou ter que andar na cidade, né? Como é que eu... Qual seria o melhor... O que seria o melhor de se fazer, né? Cara, minha sugestão... Aumenta... Minha sugestão... Se tu tá com Super Corsa... Ou um pneu de performance... Tu vai andar na cidade, tá? Super Corsa V4... O que que eu tô fazendo? 36 na dianteira... 36 na dianteira... 38 na traseira... Pra andar na cidade... O pneu fica mais cheio... Tu diminui a área de contato... E... Como a área de contato... Do composto mais... Mais duro, digamos assim... Que é o composto que seria de maior durabilidade... Ele é bem pequeno, cara... Acho que deve ter, sei lá... Uns 3 centímetros... É muito pequeno... Então tu... Colocando mais libragem no pneu... Ele tem menor área de contato... Pega... Só... A parte do composto mais duro... E aí... Tu evita... De... De gastar tanto a parte do composto macio... Outra dica... Saída de assinaleira... Esquece... Não dá os acelerantes... Não dá a puxadinha... Porque vai... Moer o pneu... Mesma coisa... Aquelas frenagens bruscas... Vem muito rápido... E... Bum... Freia com tudo... Vai moer o pneu também... Vai moer as tuas pastilhas de freio... Então assim... São cuidados que dá pro cara ter... Pra conseguir conservar um pouquinho mais... Caso tenha um... Equipamento de performance na moto... Mas... Não tá jogando dinheiro pro alto... E quer dar uma economizada... É mais ou menos por aí... Mas assim... Novamente... Eu sou repetitivo falando do Super Corsa... Porque... Cara... Eu vim do Michelin... Usava Michelin... Mas eu usava o Power 5... Então talvez não seja nem... Não dá nem pra comparar... Usei o... Road 5... Usei o Power 5... E aí eu fui pro... Roast 4 Corsa... Que eu achei um absurdo... O pneu é um absurdo... Cara... Ah... Não quero botar o Super Corsa... Não sei o que colocar... Mas quero performance... Quero fazer curva... Pô... Roast 4 Corsa... Assim... Mas sem dúvida nenhuma... É o pneu que vai voltar pra minha moto... Quando eu tirar o Super Corsa... Que eu tô fazendo um teste... Com o Super Corsa... Não vou ficar até o fim da vida dele... Quando eu tirar... Volta o Roast 4 Corsa... Pra mim... Na minha realidade... A melhor combinação... Que eu poderia colocar na minha moto... É o Roast 4 Corsa... Agora... Tô com um pouquinho mais de grana... Vou fazer uns Track Day... Ou... Tô com um pouquinho mais de grana... Vou andar na serra... Mas quero... Cara... A máxima performance... Que eu posso ter com o pneu... Super Corsa V4... Sem dúvidas... Só pelo amor de Deus... Né cara... Vamos ter um cuidado... Que eu cometi esse erro... Esses dias... Vai sair com o pneu frio... Principalmente... Quando tu sai assim... Ó... Que nem aqui... Ó... Tu vai sair de casa... E a tua casa... E a saída da tua casa... É pra... Pro lado... Assim ó... Pra direita ou pra esquerda... Que tu dá aquela acelerada... Ô cara... Se o pneu tá frio... E tu der uma aceleradinha mais brusca... A moto vai sair de baixo... Eu quase tomei um tombo fazendo isso... Então... É isso gurizada... Dicas de... Pobre tendo coisa de rico... É isso aí... Dica de como manter o pneu... Por mais tempo que tu for andar na cidade... Pneu de alta performance... Beleza? É isso... É nóis... E até o próximo...